Música Parece que a maconha é um remédio para alguma coisa, eu ouvi dizer que a maconha... Saiu essa coisa, que a maconha tem um efeito medicinal. Eu tinha visto uma reportagem que ela, um componente dela fazia parte de um remédio que parava alguns tipos de convulsões, algo do tipo. Exatamente isso. Existe uma partícula da maconha que se chama canabidiol. Canabidiol. Parece que algumas pessoas que são, tem problema neurológico e convulsionam toda hora, utilizando canabidiol, diminuíram um pouco das convulsões. Só que não é fumando maconha que você vai ter esse efeito. É usando uma substância da maconha que é o canabidiol. Só que essa substância precisa ser mais estudada. Nós não conhecemos ainda, entendeu? Quer um exemplo? Nós usamos no hospital morfina. Ela vem da heroína. É uma partícula dela. Mas a gente usa a morfina para tirar dor. E hoje todo médico conhece a dose ideal, os efeitos colaterais. O canabidiol a gente ainda não conhece. Então precisa de mais estudo.